Eu sou pior, cidade tira dentes Eu sou leleja de perigente da gente Brotei, brotei, no bailão foi de repente Brotei, brotei, de robôzão tô diferente Tô blindadão, Jesus Cristo num pingente Patrocinadão, alala que tá presente Meu pessoal, tô alegre, tá contente Dorme bem mamãe, sou louco, mas consciente Caí no mundo, caí no mundo De foguetão sem praca, pôs bico, tô um absurdo, tô né Caí no mundo, caí no mundo Em quebrada, em quebrada, nós tá fatiando tudo Caí no mundo, caí no mundo De foguetão sem praca, pôs bico, tô um absurdo, tô né Caí no mundo, caí no mundo De quebrada, em quebrada, nós tá fatiando tudo Eu sou peor, cidade tira dentes Eu sou leleja de perigente da gente Brotei, brotei, no bailão foi de repente Brotei, voltei, de robôzão tô diferente Tô blindadão, Jesus Cristo num pingente Patrocinadão, alala que tá presente Meu pessoal, tá alegre, tá contente Dorme bem, mamãe, sou louco, mas consciente Caí no mundo, caí no mundo De foguetão sem praca, pôs bico, tô um absurdo, tô né Caí no mundo, caí no mundo Em quebrada, em quebrada, nós tá fatiando tudo Ai, ai, caí no mundo, caí no mundo De foguetão sem praca, pôs bico, tô um absurdo, tô né Caí no mundo, caí no mundo De quebrada, em quebrada, nós tá fatiando tudo E aí, randio, tesoura para o dela Caí no mundo, mãe E aí, randio, tesoura para o dela